Pois bem pessoal, estamos agora dentro de um dos canais da transposição do Rio São Francisco. Estamos no município de Salgueiro. E aqui a obra está em andamento. Um dos fatos interessantes aqui na construção dos canais da transposição de São Francisco é o sistema rochoso local. Aqui nós encontramos rochas cristalinas, como granitos, guinais, rochas metamórficas. E essas rochas possuem diáclases, possuem fraturamentos específicos. Aí o que acontece? No processo de construção do canal, o canal é profundo, algo em torno de 5 metros, essas rochas são explodidas. E quando a rocha é explodida, ela vai fraturar, ela vai quebrar no seu plano de clivagem, que é o plano de clivagem dos minerais, a diáclase. E aí nós vamos ter isso aqui, o canal não é completamente retilíneo. O canal faz curva. E essas curvas dos canais, elas são praticamente determinadas por um aspecto natural, que é a estrutura rochosa. Aí o que eles fazem? Eles fazem a concretagem e às vezes adicionam parafusos para prender uma estrutura à outra. E depois vem um recapeamento. Se você observar bem, de cima o canal parece retilíneo. Mas quando você coloca a lupa e aproxima do canal, você tem um canal bem sinuoso. É a natureza ditando as formas e os contornos da transposição do São Francisco. E aí E aí E aí E aí E aí Outro ponto interessante da transposição de São Francisco é esse aqui, o concreto. E agora nós vamos entrar nessa polêmica, porque afinal de contas, uma obra dessa envergadura com tanto concreto, será que nós não teríamos alternativas a esse projeto de transpôr o Rio de São Francisco? Foi projetado para 6 bilhões na época que começou a se falar, agora no início desse século, 6 bilhões e meio, enquanto a ANA, a Agência Nacional das Águas, tem o Atras das Águas, fez um estudo que com menos 3 bilhões e meio de reais se abasteceria uma população de em torno de 20 milhões de pessoas. Então, com a metade do recurso, se colocava água à disposição do dobro de pessoas, com pequenas obras de captação de água de chuva, pequenas adutoras, cisternas, barragens subterrâneas, tanques de pedra, poços, pequenas açudes. Então, para nós, a gente entende que um bom investimento, uma boa política pública, para resolver de vez com a situação dos recursos rídicos do Brasil, não passa pela transposição do Rio de São Francisco. Não vai matar a sede do sertanejo no Nordeste. A gente já sabe disso. Por que o concreto tão presente? Aí, meus caros, temos que citar a influência das grandes empreiteiras na política nacional. Inclusive, um dos processos que vão gerar o atraso da obra é o envolvimento dessas empreiteiras em grandes processos envolvendo corrupção no nosso país. Uma obra dessa envergadura, uma obra desse tamanho, que começou no início do século e até hoje não foi concluída. Nós estamos em 2018, dentro de um canal que se propõe a transpor as águas do São Francisco. Quando a gente fala de canal, a gente fala de construção, elas vão surgir, as grandes construtoras. Nesse trajeto nosso aqui, pelo sertão, já ouvimos falar de Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Mendes Júnior, além do próprio exército envolvido na construção da transposição. Agora, fica a pergunta para você que nos acompanha. Seria essa a única alternativa hidrológica para o semiárido? Com o processo mais capilar distribuído em toda a região, você consegue abastecer. Hoje já tem mais de 5 milhões de pessoas que têm água de bebê através das cisternas. Mais de, em torno de próximo, de 500 mil famílias que têm água já com tecnologias de maior capacidade de abastecimento de água, como a cisterna de 52 mil litros, as barragens subterrâneas, os barreiros trincheiras, que estão ali dentro das propriedades das pessoas, ajudando a produzir pequenos animais, ajudando a produzir horta, pomar. E o que é mais importante, essas tecnologias sociais estão sobre a gestão da família. Então, elas têm autonomia para usar, para fazer a administração conforme elas querem fazer. Pois é, meus caros, estamos dentro da obra de transposição do Rio São Francisco. E como bem disse meu querido amigo Percy, estamos dentro do concreto. Uma intervenção como essa rompe vários modos tradicionais de ocupação do espaço. Um deles é a chamada agricultura de vazante. Como seria praticada essa agricultura de vazante? Essa agricultura ocupa o leito dos rios no período da seca. Como já enfatizamos, o leito dos rios do Nordeste e Setentrional, a maioria deles, é um leito intermitente. Ou seja, em uma época do ano, a vazão deste rio vai ser interrompida. Porém, nesse leito, você tem a conservação de umidade. Você também tem um solo mais rico em matéria orgânica. O que possibilita uma agricultura de ciclo curto. Ciclos de 90 dias, 100 dias. Planta-se então a abóbora, planta-se o feijão, planta-se o milho. E assim, essa agricultura garante o sustento de milhares dos chamados vazanteiros. Então, já sabemos que a obra, ela impacta modos tradicionais. Já sabemos também que esta obra interfere em modos de ocupação da chamada agricultura de subsistência. E será que essas populações que perderam então esse modo de produção aqui dentro do canal vão ser reassentadas, vão ser realocadas nos outros modos de produção modernos? Fica aí a questão. Fica aí a questão. Legenda por Sônia Ruberti